Essa experiência na sua pessoa física, vamos dizer, como entusiasta, apaixonado e realizando os seus sonhos, pôde ajudar dentro da Porto para que fossem feitos produtos diferentes e até de repente mudar a visão, como você falou, do carro para a pessoa, ou entrar no esportivo, no super esportivo, por ter essa experiência de usuário também? Você acha que isso foi... Com certeza, porque tudo que a gente não conhece dá medo. Então, o fato de eu ter entrado lá para o mundo do automobilismo, comecei umas brincadeiras em 2007, na época da Maserati, segunda, já na Itaipava, Maserati, e depois tive uma passagem rápida na GT3, correr com o teu pai. É verdade. Correr de Lambo com o Ricardinho, né? Com o Ricardinho Maurício, então assim, puta experiência legal. Naquela época eu ainda era executivo na Porto. Puxa, trouxe vários aprofundamentos sobre até reparação veicular. Então, quando batia o carro na pista e depois de uma semana, 15 dias, você olhava para o carro e o carro estava inteiro de novo. Às vezes até depois de poucas horas, de um dia para o outro, né? É, de um dia para o outro. E aí você fala, peraí, então assim, tudo é reparável. Sim. Às vezes você fala, não, depende, monobloco, tem umas coisas que já fogem do tradicional. Mas aquilo foi abrindo a minha cabeça para como a pessoa que não tem seguro se comporta. Em comparação com a pessoa que tem seguro. Olha que interessante. É, e isso é uma coisa de psicanálise. Porque no Brasil o seguro não é obrigatório. Então somente um terço das pessoas efetivamente fazem seguro. Tudo bem, tem uma parte de dinheiro que custa caro, então tem uma limitação aí. Mas o que uma pessoa que não tem seguro faz quando ela bate o carro? Qual é o grau de qualidade que ela quer daquele reparo? Como que ela vai se portar na negociação com a oficina? Então tem várias dinâmicas que eu consigo, depois da pista, né? Trazer para o seguro e falar, não, olha, é possível. Então, olha, é possível consertar alumínio, é possível arrumar fibra de carbono, é possível, essas coisas são possíveis. Porque o cara que não tem seguro, ele não tem coragem de trocar o splitter da, como é que chama, da Aston dele de rua, que ralou na garagem. Porque o cara não tem seguro, ele não quer pagar 60 mil pounds no splitter. Aí ele, não, não, peraí, o Calu arruma para mim, o Calu dá um jeitinho lá, resolve. Mas o cara que tem seguro não, ele quer o splitter original. É isso aí. E aí você usa a franquia para tentar, é um elemento de explicar para o cliente o que ele quer fazer, se a decisão dele é boa ou ruim. E a classe de bônus, que vocês devem também ouvir falar, né? Ah, eu tenho bônus alto, bônus baixo, é também uma forma de poder argumentar. E tudo isso eu consegui aperfeiçoar dentro da Porto, trazendo um pouco do universo da experiência do automobilismo. Você diz então que com esse conhecimento, dentro da Porto, vocês puderam começar a trazer a cultura de argumentar com os clientes que existe a possibilidade de você fazer um reparo de um nível de qualidade altíssimo e não necessariamente trocar aquela peça e aquilo viabiliza um seguro mais competitivo e mais bacana para um maior número de pessoas. Mais ou menos isso? Bruno, olha, eu ainda não consegui. Esse é meu sonho. Mas é nessa linha que vocês estão indo, né? Mas é nessa linha que eu gostaria de trabalhar. Eu estava batendo um papo com o Paulinho, o Calaça. Sim, já veio aqui também. E o Paulinho discorda de mim. O Paulinho, eu ainda vou te convencer, cara. Está assistindo? É, ele está. Ele me mandou já aqui. Por isso que eu estou falando. Aliás, tem um monte de fãs que estão assistindo aqui, viu? Tiaguinho da Colonial. Tiaguinho, eu comprava todas as rodas com ele. Todas as minhas rodas. Adriano Amaral está falando que você tem que ir para a pista com o kart. Ih, ele só perdia no kart. Que a gente tem o campeonato de kart que o Bruno está valendo agora dinheiro de aposta, de um patrocinador de pet. Foi só ganhar. Não ganhou um ano passado. Ah, agora tem direito a tanto de crédito. Foi só ganhar tudo. Murcha a perda da galera, sabe o que ele faz? Não, não. Eu estava tentando convencer o Paulinho. E o Paulinho é um grande corretor, tem uma carteira de clientes de super esportivo invejável. Isso é verdade. E o que eu penso? Eu falo assim, olha, o seguro é feito para a gente não usar. É isso aí. Mas como é que eu troco com o cliente e dou algum benefício de volta para ele? Eu acho que é viabilizar um preço mais competitivo. Então, eu tenho alguns carros, tem carro que eu uso no dia a dia, tem carro que eu uso para viajar, carro super esportivo. Mas quantas bundas eu tenho no final do dia? Eu tenho uma só. Isso. Então, eu falo, olha, eu tenho aqui X carros, sei lá, um milhão em carro. Em vez de eu fazer seguro de um milhão, eu vou fazer de 800 mil. Eu tiro 20% do valor total da FIP, do que eu vou fazer de seguro. Por quê? Porque eu falo, olha, se eu fosse vender esses carros, efetivamente eu consigo vender no valor da FIP? Também não. É, na época da pandemia até conseguia mais, né? Mas a FIP atualizou, hoje em dia está uma zona essa FIP, né? Uma zona. Até vou anotar aqui para não esquecer essa pergunta da FIP. Depois a gente faz isso daí. A gente vai falar de FIP aí que... É interessante falar de FIP. É bem interessante. É interessante. Porque está uma zona. Está uma zona. Não tem como olhar para a FIP de nada hoje, né? Quando você fala de carros que não tem amostra, é pior ainda. Imagina, você pega, sei lá, SLS. Pô, a FIP é 400 e todos os carros um milhão e meio. Imagina a briga que dá. Fala, mas você assinou o contrato de 300. Mas é exatamente o que acontece. Você assinou o contrato de um milhão e meio. Não assina, então. Então, aí você tem que negociar lá para fazer um valor determinado, que é um contrato com valor específico ao invés de valor de mercado. Tem opções. E o corretor bem preparado é capaz de fazer isso. Mas eu acho que assim... Você estava dizendo numa garagem de um milhão, né? Você pegar e fazer... Numa garagem de um milhão, tentar fazer menos. Fazer uma coisa mais realista. Porque o objetivo do seguro não é você ter vantagem. O objetivo do seguro é você andar com o carro. Sem medo. Sem medo. É isso aí. E se der pau, cara, algum pênalti a gente merece. Mesmo quando não é culpa nossa. É o pênalti também de estar se expondo àquilo. Eu faço seguro porque eu não tenho dinheiro para comprar outro carro. Se eu bater, metade do dia é do banco, então como é que faz? Tem que fazer seguro, né? Mas eu acho que a questão do seguro... O seguro também é você o seguinte. Ninguém quer usar o seguro, ninguém quer ter um acidente, ninguém quer bater o carro, mas as coisas acontecem, né? Agora, a dimensão de como elas vão acontecer é muito difícil de prever. Eu acho que com o seguro você consegue até colocar num planejamento de vida, num planejamento financeiro, ó, eu vou gastar tanto caso aconteça um acidente. É você conseguir prever a magnitude do acidente, né? É isso. É isso. E, lógico, aí você também tem algumas coisas que você compra um risco que você não está coberto. Você andar a 300 quilômetros por hora é um crime, você não pode fazer isso. Não é que eu não queira, veja. Eu sou um apaixonado para o automobilismo. Você só interrompera para ouvir sua resposta. Se você pagaria um carro que bateu a 300 quilômetros por hora na estrada? A gente não pode pagar. Não pode. Se for comprovado... Não pode. A polícia vai chegar, vai falar que aquilo é um crime, e aquilo a gente também fica bloqueado. Se a gente compactua com aquilo, a Porto Seguro também é com o nivente. Você compactua com o nivente com o nivente, né? Que não vai dar nada. Se você bater o carro, vamos pagar depois. É basicamente assim, olha, eu emprestar uma arma para alguém fazer alguma coisa errada. É isso aí. Não pode. Lógico que explicar isso para o cliente é bem mais complicado do que eu estou falando. Principalmente depois que ele bateu, né? Principalmente depois. Nossa. Mas, cara, assim, eu tento explicar para meus amigos, assim, quer acelerar de verdade? Porra, vai até cheio de campeonato legal, de automobilismo. Eu acho que o gostinho, pegar o gostinho no track day, e foi assim que eu comecei. Eu lembro o primeiro troco que eu consegui juntar na vida, e lógico, morando na casa dos pais eu conseguia juntar mais rápido. Pô, isso era bom. É, comprei uma 911 Evolution, aquela 2000, mudava de cor o cara. Sei, o 996. É, porra. O cara era feio, aquele farol gota, mas acho que numa... Acho que a gente aprendeu a gostar dele, e hoje ele está até meio charmoso, né? É, ficou charmoso. Ah, não, ele é triste. O 993 é mais bonito, né? Mais bonito. O 993 é mais bonito. Eu acredito que o 996 eu não achava bonito, eu já acho maravilhoso por causa disso daí, acho que está diferente. Eu acho ele triste. É, tem essa. Acho que ele precisava de uma plástica para ficar mais... Uma harmonização facial. Harmonização facial. É, no 996. Cara, aí eu fui lá no Porsche Club, eu lembro que a primeira pessoa que eu conheci foi o Rana. Ah, que legal. Ah, é verdade, é. E aí o Rana ali me deu as instruções, deve que ele passa de medo com esses caras que começam no Porsche Club. É, por Deus do céu. É. É, é brincadeira. Corajoso, corajoso. É, é. É.